Em muitos países africanos, os presidentes são eleitos pelo povo para governar o país E para que possam cumprir suas funções adequadamente, os presidentes recebem segurança máxima Todos os presidentes africanos são fortemente protegidos, mas alguns vão ao extremo para garantir a sua segurança Então, quita dar uma olhada nesse vídeo para saber quais são os presidentes mais protegidos da África Mas antes, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações Yoeri Museveni, Uganda Museveni é o atual presidente de Uganda e também um dos presidentes mais antigos da África Ele tem governado o país desde 1996 Vários são os motivos que o colocam nessa lista como um dos presidentes mais protegidos da África Nas poucas vezes que ele decide dar um passeio, ele está na sua Mercedes-Benz, Pullman, blindada Às vezes, na sua Mercedes-Benz também blindada e sempre está acompanhado por mais de 10 motorizadas policiais de alta velocidade E alguns lá de cruzes blindados Sempre que ele precisa estar perto da população que o elegeu, ele é protegido por mais de 20 guarda-costas fortemente armados William Ruto é o mais recente presidente do Quênia Como antigo vice-presidente do ex-presidente Ouro Kenyatta Desde 2013 até 2022, ano em que foi eleito presidente do Quênia Ele obviamente herdou a massiva e impressionante comitiva presidencial do seu antecessor Seu carro presidencial é uma Land Cruiser blindada E sua escorta presidencial é composta por mais de 10 motorizadas de alta velocidade Vários Toyota SUV de alta velocidade Uma Mercedes-Benz classe X e outros veículos Sempre que ele está em público, em ocasiões especiais, cumprindo suas tarefas de chefe do estado É acompanhado por mais de 10 guarda-costas altamente treinados Alassane Ouattara, Costa do Marfim O presidente Ouattara tem governado a Costa do Marfim desde 2010 Ele, atualmente, é um dos presidentes mais protegidos da África Ouattara tem uma segurança fortemente armada Toda vez que sai para cumprir suas funções de chefe de estado Tanto fora e dentro do país E também é acompanhado por guardas presidenciais fortemente armados Que seguem seu veículo a pé quando ele está em público Ouattara tem um dos mais impressionantes modelos de proteção presidencial do mundo Com sua comitiva composta por motoridades de alta velocidade E vários Land Cruiser blindados Cyril Ramaphosa é o quinto e o atual presidente da África do Sul Ele se tornou presidente da África do Sul em 2019 E também está nessa lista como um dos presidentes mais protegidos da África A comitiva presidencial dele é uma das mais luxuosas da África O presidente Ramaphosa prefere um ambiente mais confortável para se acomodar Ele usa um BMW personalizado Dirigido por um piloto profissional E é protegido por vários guardas presidenciais fortemente armados O rei de Marrocos, rei Mohamed, subiu ao trono em julho de 1999 Mohamed é um dos líderes mais ricos da África E por isso, obter uma segurança extra lhe custou quase que nada Quando está em Marrocos, o carro do rei é uma Mercedes-Benz blindada Sua escolta presidencial normalmente é composta por vários Mercedes-Benz Range Rovers, ambulância, BMWs blindados Ramers de comunicação e várias motorizadas policiais de alta velocidade Abdul Fatah, Egipto O presidente do Egipto é um dos líderes mais protegidos da África Ele assumiu o cargo em 2014 e desde então decidiu reforçar a sua segurança Ele não deixa espaço para erros Quando se trata da sua segurança, seu carro presidencial é uma Mercedes classe X Com uma placa numérica preta especial E o fato de seu país ter uma das melhores forças militares da África Já é o suficiente para garantir a maior parte da sua proteção Quando está em público, ele é acompanhado por mais de 10 guardacostas Sua escolta presidencial é sempre composta de motoreadas de alta velocidade Land Cruisers e um casal de Mercedes-Benz blindados Presidente Emerson, Zimbabwe Emerson se tornou o terceiro presidente de Zimbabwe em novembro de 2017 Como resultado da greve política e civil do Zimbabwe Nos últimos anos, a necessidade de que o presidente fosse fortemente protegido Tornou-se a maior prioridade do Zimbabwe Uma segurança pesada cerca do presidente Especialmente quando ele está cumprindo suas funções oficiais dentro e fora do país Sua comitiva presidencial, também composta por motorizada e policiais de alta velocidade O presidente Emerson, na maior parte do tempo, está na sua limusine blindada Rodeada por vários guardacostas armados Presidente Burrari, Nigéria Sendo o presidente da nação mais populosa do continente A segurança do presidente Burrari é a maior prioridade do país Sua escolta presidencial é composta por uma das maiores e impressionantes comitivas presidenciais da África A segurança do presidente Burrari é quase impossível de penetrar Sua comitiva é sempre composta de motorizadas policiais de alta velocidade Vários guardacostas presidenciais que estão com ele sempre que ele vai a um comício O João Lourenço, Angola Bem, este último, por falta de imagens e informações da sua comitiva presidencial Tivemos que ir buscar as informações direto com os moradores do país E alguns falaram com toda a confiança do mundo Que nenhuma das comitivas mostradas nesse vídeo Chegam perto da comitiva do presidente João Lourenço Alguns até foram mais longe Dizendo que metade do PIB de Angola é gasto para a proteção do presidente Segundo os angolanos, quando o presidente João Lourenço está em público As redes de telefonia móvel são desligadas num raio de 2 km² O presidente é acompanhado de várias viaturas idênticas Para dificultar localizar a viatura na qual o presidente se encontra As vias são inundadas com militares fortemente armados Com metralhadoras e lança-granadas Patrulha canina, cavalaria, ambulâncias e carro com tecnologia de ponta Para telecomunicações e interceptação e bloqueio de sinais As vias são bloqueadas e há atiradores nos telhados E ainda com direito a um helicóptero que sobrevoa toda a trajetória da comitiva Atenção Atenção Obrigado.